O nosso tema de hoje continua sendo a questão dos hackers, continua sendo a questão do Ministério da Justiça, por quê? Porque eu acho que essa é uma questão que ela é inata à vida de todos nós piauienses, porque nós temos aqui um hábito estranho, Júnior, e ouvinte da FM Cultura, de imaginar que o Piauí é um estado pacato. As pessoas costumam sempre dizer, olha, o Piauí é um estado pacato, um estado livre da violência, é um estado que aparece sempre nos indicadores nacionais de violência, como o que tem o menor índice. E é preciso também que a gente saiba separar o joio do trigo. Primeiro de tudo, a violência impactante, a violência mais agressiva, ela é uma violência que acontece onde tem muito dinheiro, onde há interesses econômicos expostos, fraturados. Não é o caso do Piauí. O tráfico de drogas, ele existe, mas existe numa escala infinitamente menor do que, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, bem aqui mesmo, em Fortaleza, onde já existe uma quantidade muito maior de dinheiro, embora seja uma capital nordestina, por conta de quê? Por conta do porto, por conta das relações comerciais com outros estados e com outros países, que é o que exatamente nós carecemos de ter. Então, esse tipo de análise não tem muita validade, porque não se pode, por exemplo, juntar tudo e tentar colocar no mesmo balaio. Eu acho que cada estado, cada unidade federativa tem uma realidade diferente e precisa ser visto de forma diferenciada. Frente aos olhos da nação, para quê? Para que se apliquem as políticas adequadas para cada realidade. Por exemplo, não é o mesmo sapato que calça o meu pé, 39, que calça o pé de outra pessoa também, 39. Quer dizer, existe uma série de acomodações necessárias. Tem um amigo, o Antônio Luiz, lá da Hortocom, que a gente sempre conversa muito. O nome disso chama-se biodinâmica, é a dinâmica da vida, é a dinâmica do existir. Quer dizer, cada estado existe dentro de uma realidade muito própria, muito sua. Não é pelo fato, por exemplo, de estarmos na mesma região. Acabei de citar aqui um exemplo, é a região nordeste, mas o estado do Piauí é muito diferente do estado do Ceará. Então, é preciso realmente que se aplique o medicamento, é preciso realmente que se aplique o remédio para cada uma das realidades que todos nós vivenciamos, que somos brasileiros. E aí, no caso, a pessoa sempre diz, olha, o Piauí é um estado pacífico, é um estado pacático. Isso é uma outra falácia, não existe isso. Embora, como eu digo, é preciso que haja essa diferenciação para estabelecermos a proporcionalidade. E aí nós temos um histórico, se você observar bem, recentemente nós aparecemos no indicador de violência relativo ao ano de 2017, porque 2018 ainda não foi divulgado. Me parece que é divulgado agora em junho ou julho. Eu depois trago essa informação com certeza para os ouvintes da rádio e para os espectadores do nosso canal no YouTube. Tony Rodrigues, além da notícia. Então, o que é que diz lá? Lá diz que o Piauí tem o menor indicador de violência do Brasil. Deve-se comemorar isso? Não. Por quê? Porque o Brasil teve cerca de 65 mil homicídios violentos. Homicídios são violentos, mas mortes extremamente brutais, não é? No ano de 2017. Isso se manteve em 2018, embora os indicadores, aí o estudo necessário ainda não tenha saído. Mas em 2017, 40% dessas mortes aconteceram na região Nordeste. E isso é grave. Por quê? Porque a região Nordeste tem a sua peculiaridade de ser uma região onde se encontram os estados menos favorecidos do Brasil. E onde está o estado do Piauí, que é o mais pobre da federação. Então, quando você chega a uma análise mais apurada, você percebe que 40% de 65 mil vai dar quase 26 mil, 27 mil pessoas. E em torno de 35% dessas ocorrências estão concentradas nessa região meio-norte do Brasil, que compreende o Piauí e o Maranhão. Então, dá mais de 10 mil assassinatos num único ano, para você dividir entre dois estados, onde não há praticamente circulação de riquezas. Não há justificativa, que eu digo plausível, dentro do aspecto ou do espectro da sociologia, da ciência política. Quer dizer, para justificar tantos assassinatos, tantas mortes violentas, tantos ajustes de conta, tantos crimes de pistolagem. Enfim. Porque quais são as principais fontes de renda que nós temos? Nós temos os governos estaduais do Nordeste e as prefeituras municipais. São poucas indústrias que realmente movimentam a nossa economia. Então, esse problema que nós temos aqui está muito relacionado à questão da corrupção. Porque grande parte desses fatos que nos acontecem, o empobrecimento gradativo da nossa população, os crimes violentos relacionados a disputas de espaço político, tudo isso em função de um único objetivo, que é o controle sobre o que eles chamam de establishment político. Establishment é dentro de uma determinada cidade você ter o controle da prefeitura, da Câmara de Vereadores, você poder indicar, no âmbito das repartições estaduais, o coordenador de educação, a pessoa que toma conta do hospital. Quer dizer, esse é o establishment. E o termo mais adequado para isso chama-se estamento burocrático. Ou seja, as pessoas chegam ao poder e ali elas se adonam desse establishment. O estabelecimento, eles se estabelecem, eles tomam de conta. Então, esse é o grande problema. Porque agredir o ministro, divulgar informações completamente estapafúrdias sobre o ministro, demonstra um objetivo específico dentro dessa realidade, que é tentar estancar o pacote anticrime, que vai combater não apenas a questão do tráfico de drogas. E nós já falamos isso aqui muitas vezes. Mas vai combater também o crime organizado, vai combater também o crime de corrupção nos pequenos municípios. Para que se tenha ideia, meu caro Júnior e ouvintes, e também nos grandes, da FM Cultura de Terezina, nós só no estado do Piauí, nós temos quase 2 mil inquéritos. Isso há que se confirmar, mas pela minha contagem até meses atrás, havia 1.600 inquéritos em andamento na Polícia Federal, tratando sobre crimes de corrupção com recursos do Fundeb, que tratam sobre merenda escolar, transporte escolar, com recursos do SUS, que tratam sobre a questão da saúde das pessoas humildes do interior. E isso é um detalhe muito importante, sabe por quê? Porque o SUS destina recursos per capita. Ou seja, cada cidadão brasileiro, onde ele viva, ele pode estar vivendo em São Paulo, ou ele pode estar vivendo no Oiapoque, ele pode estar vivendo no Chuí, ou pode estar vivendo em Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas o recurso que o SUS destina para o tratamento de cada cidadão é absolutamente o mesmo. É absolutamente o mesmo. Então não se justifica que no Piauí, a grande maioria das prefeituras municipais, recebendo recursos para cuidar dos seus cidadãos, despejem praticamente todos. Eu digo despejem porque não há qualquer tipo de respeito à situação dessas pessoas. Então despejem essas pessoas em Teresina para serem atendidas no hospital HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina. É, o Zenon Rocha. E aí você imagina que até o governo do Estado já tirou de si a responsabilidade pelo tratamento da emergência e colocou lá no Getúlio Vargas apenas as questões eletivas e as cirurgias de mais alta complexidade. Mas se você for hoje no Getúlio Vargas, essa questão de complexidade se transformou numa outra antessala da urgência para complexidades. Quer dizer, é preciso que se estabeleça também uma reforma nesse sistema de saúde precário do Estado do Piauí. Por quê? Porque lá na base eles estão mandando para Teresina. E onde você teria o atendimento, quer dizer, você faria uma espécie de triagem e atenderia a urgência. O HUT, aqueles casos de maior gravidade que não estão relacionados a acidentes, etc., seriam encaminhados para os tratamentos eletivos lá no HGV. E no HGV as informações que nós temos são as mais lastimáveis possíveis. E a denúncia, e é uma denúncia constante e frequente, de políticos, mas também de cidadãos, de seres humanos que sofrem. Agora mesmo nós tivemos o caso de Floriano, onde foi apurado um problema muito sério de atendimento às pessoas que procuram o hospital, ao ponto da direção dizer que seria ali o HUT do Nordeste. É uma piada, é rir para não chorar. Enfim. Acordo plenamente, Tony. Acordo plenamente. Pois é, então o que é que faz com que essas pessoas, elas tenham esse atendimento vilipendiado, negado na sua base e também em Teresina, fora do âmbito do HUT, que é o grande hospital resolutivo hoje da região Norte e Nordeste e do Meio Norte do Brasil. É exatamente o problema da corrupção. Então, é preciso que se combata a corrupção na sua base. É o mesmo caso que nós vimos aí, várias operações em andamento. Operação Topic, na educação. Operação, nós temos aí o caso da Operação Itaorna, no âmbito das obras públicas. Nós temos ainda a operação mais recente, que foi no âmbito dos recursos da merenda escolar, Júlio. Está tudo caminhando direitinho, né? Nós estamos no ar. Então, isso é muito grave e consta do pacote anticrime. Por quê? Porque traz aqui, esse pacote, medidas que não são esdrúxulas, como medidas esdrúxulas, que eu digo assim. Porque se você vai para o Supremo Tribunal Federal, ele edita uma jurisprudência. Mas as medidas do Supremo, elas tanto podem ser uma hoje, quanto podem ser outra amanhã. Quer dizer, não se parece ater aos princípios de legalidade, aos princípios de constitucionalidade. Se parece muito mais ater aos princípios da vontade própria de cada um daqueles ministros. Então, o país, ele não pode viver em função da jurisprudência pessoal ou personalizada de um Supremo, onde a grande maioria dos membros daquela corte atua de acordo com motivações específicas e muito pessoais. E até políticas. A gente está vendo aí o caso do ministro Gilmar Mendes, que quer pautar as pressas num pedido de habeas corpus do criminoso condenado Luiz Inácio Lula da Silva. É uma tentativa de colocar o ministro Moro como se fosse autor de um ato criminoso. Mas olha, eu vou dar também aqui uma outra dica sobre as gravações do The Intercept Brasil e do seu principal mentor, que é o senhor Glyn Grilwald. Por trás dele, nós temos aí o Jean Wyllys, nós temos o David Miranda, nós temos o Zé Dirceu. Nós temos, muito provavelmente, a confirmar com as autoridades que estão investigando, o hacker israelense Tal Prichal, que foi preso depois de morar na casa que morou o Zé Dirceu, que é uma atitude extremamente suspeita. E nós temos mais ainda. O fato de que, naquelas transcrições, você tem frases enormes no Telegram, o aplicativo que foi violado, do Deltan Dallagnol, que é o procurador, frases enormes, onde ele, 14 horas e 1 minuto e 3 segundos, aí ele escreve uma frase com 120 caracteres. 14 horas e 1 minuto e 3 segundos, ou seja, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo depois, ele escreve outras frases, inúmeras frases. Quer dizer, o negócio é uma montagem tão grotesca, é uma montagem tão absurda, que somente uma criatura perversa, uma criatura sem amor ao Brasil, porque não é momento mais de se brigar, não é momento de terceiro turno de eleição. Essas pessoas têm que apresentar propostas para o país. O momento agora é do diálogo. Você não precisa dormir com o Jair Bolsonaro, dormir com o Sérgio Moro, morar com ele, casar com ele, namorar com ele. Não é isso que se está clamando. O que se está clamando é pelo diálogo, que é natural no ambiente democrático. Não pode fazer como nos Estados Unidos. Os democratas, quando perderam a eleição, porque eles se acham donos do poder, vão me pedir o impeachment do presidente americano, que é o Donald Trump. Donald Trump, até hoje, o homem já vai terminar o mandato, até hoje eles ainda estão na mesma conversa. E não fizeram absolutamente nada. Ele trabalhando, ele movimentando a economia, ele lutando pelo país, e os democratas, é o impeachment, é o impeachment, é o impeachment. Hoje mesmo eu vi uma postagem de uma Tabata Amaral. Eu nunca nem tinha ouvido falar, mas é uma deputada que se apresenta, porque é muito bonitinha e tal, do PDT, deste senhor Ciro Gomes, que aí disse, não, ou o presidente Jair Bolsonaro renuncia, ou o presidente Jair Bolsonaro vai ser empinchado, vai ser impedido. Quer dizer, é uma intolerância absurda e suprema, por conta de quê? Destas adulterações grotescas. Porque aí não precisa você ser especialista, não precisa você absolutamente fazer nenhuma investigação mais profunda para somente nesta, eu estou me referindo a esse contexto específico dessa, do Deltan Dallagnol, de 14 horas, 1 minuto e 3 segundos. Quer dizer, você tem 4 ou 5 frases com N caracteres, algumas com 200 ou 300 caracteres. Era preciso ele ser um robô, ou então um mecanismo multi-pluri-robotizado, criado aí por essas inteligências galácteas, para fazer isso. Ou então alguém falsificar e não prestar atenção nesse pequeno detalhe, porque falsificou em lote. Porque falsificou em lote. Vamos apurar, vamos ver o que as apurações dizem, e lamentar profundamente que não esteja havendo diálogo, para que se coloque esta semana, deveria ter entrado na pauta do Congresso Nacional, o pacote anticrime do ministro Moro, mas não entrou, por conta destas razões extremamente lamentáveis, de que não se tem no Brasil o diálogo, e que no Piauí nós precisamos também ter um pouco de respeito. Quer dizer, nós passamos aí 15 anos contuando a imagem de um débil mental, extremamente agressivo, e falando que o ódio é dos outros. Aí eu vou dar um exemplo para você. Por muito menos, o jornalista Larry Hotter, do New York Times, foi expulso do Brasil em 2004, porque ele fez uma matéria mostrando que o então presidente não passava de um cachaceiro. E muito recentemente, nós tivemos aqui no estado do Piauí, no ano de 2017, em outubro de 2017, a visita deste mesmo elemento para receber na Universidade Federal do Piauí, um fato lamentável, um título de doutor honoris causa totalmente imerecido. Eu vou repetir, totalmente imerecido. E naquela oportunidade, foi agredido o engenheiro, que até hoje não se sabe quais são as sequelas que esse cidadão tem, porque parece que se passou uma borracha sobre esse episódio. Foram as seguranças do senhor Lula que agrediram esse moço, simplesmente porque ele estava protestando contra a presença deste infame no estado do Piauí, deste infame chamado Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí, meu caro. Ok, então tudo, Rodrigo. Amanhã, novamente, o nosso editorial aqui... Eu agradeço a você... Eu agradeço a você, agradeço aos ouvintes e coloco uma observação muito interessante sobre os aspectos que nós colocamos aqui nesse vídeo. Nós não falamos aqui sobre política, nós falamos sobre instituições, nós não falamos sobre elementos, acusações torpes, nós falamos sobre elementos condenados, criminosos condenados que têm que ser tratados como criminosos. E aqueles que se opõem a este tipo de tratamento, no meu ponto de vista, se nivelam ao próprio. Ok, Júnior? Ok, eu tenho todos, Rodrigo. Grande abraço a você, grande abraço aos ouvintes, muito obrigado, quero agradecer imensamente a você e aos ouvintes da FM... E também ao Pedro, que é o diretor. Ok. A maior está todo mundo de volta aqui com o nosso editorial, a Dane Terezina faz exatamente sete horas e vinte e seis minutos. Pois é, pessoal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje com minha participação na programação da FM Cultura de Terezina. Eu agradeço a você por ter ficado até o final, uma explicação longa e tal. E não há nenhum tipo de ranço e tal. Apenas é a questão de justiça. Porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Ou a gente silencia e espera a apuração da justiça verdadeira, ou então a gente simplesmente renuncia ao direito de continuar existindo como cidadão. Porque não dá para ser criminoso, não dá para ter atitudes criminosas. Ou você combate através da lisura, através da responsabilidade, da respeitabilidade, ou então você renuncia ao combate. porque não são essas as armas que se devem usar num ambiente democrático. O momento agora é, repito, de diálogo e não de conflagrar mais conflitos. Ok? Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu!